Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Erudido som de batidão, de noite o céu de pé no chão O detalhe que o coração atenta Todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar, né? Eu ligo no sentido de meia verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Erudido som de batidão, de noite o céu de pé no chão O detalhe que o coração atenta Lá, lá, iá, lá, iá 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 A qualquer distância o outro te alcança Erudido som de batidão, de noite o céu de pé no chão O detalhe que o coração atenta Você passa, eu paro, você faz, eu falo Mas a gente no quarto sente o gosto bom que o oposto tem Não sei, mas sinto uma força que embala tudo Falo por ouvir o mundo tudo diferente de um jeito Mas, todos os caminhos trilham pra gente se ver Todas as trilhas caminham pra gente se achar Viu? Eu ligo no sentido de meia verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Erudido som de batidão, de noite o céu de pé no chão O detalhe que o coração atenta Lá, 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 lá.